Confira no vídeo de hoje! Nesse vídeo, o investigador Tim Morozov estava investigando uma prisão abandonada. E segundo os moradores da região, essa prisão é muito assombrada e carrega uma energia muito pesada em seu interior. Então, para investigar, Tim Morozov começou a andar pelo interior desse terrível lugar. E nessa noite, uma de suas câmeras chegou a gravar o que parece ser um vulto branco passando na frente dela. Logo após esse vulto ser filmado, ele escutou um barulho alto e quando se virou para olhar, foi surpreendido por algo assustador. Tudo bom! Depois de ver essa porta pesada se movendo sozinha, ele com muito cuidado começou a se aproximar. E depois de abri-la, ele começou a andar para ver se encontrava alguém. E nessa hora, a mesma porta se fechou sozinha atrás dele. E aí E aí E aí E aí E aí E nessa mesma noite, ele chegou a filmar o que parece ser um símbolo satânico desenhado no chão. Mas para piorar, um pouco mais à frente, ele presenciou as portas de algumas celas se movendo sozinhas. Depois que ele presenciou essas coisas, os equipamentos dele começaram a falhar. E até deu para escutar uma espécie de grunhido que vinha de um de seus aparelhos. Logo após isso, deu para ver que ele foi atacado, derrubado e perseguido por alguma coisa muito sinistra. E isso fez ele sair correndo de dentro daquela prisão. Esse vídeo foi gravado por um zelador de uma escola em Illinois, nos Estados Unidos. E nesse dia, ele havia sido chamado por uma professora para dar uma olhada em algo que ela pensou ter visto na sala onde ficam as cadeiras. E durante essa gravação, a professora estava muito agitada, pois ela acreditava que havia visto algo sobrenatural. E nessa ocasião, quando eles estavam se aproximando de uma cadeira, a professora começou a gritar, após ver uma porta se fechando sozinha. Dá para ver que ela ficou desesperada, mas após isso, eles ainda continuaram ali embaixo. E o zelador chegou a pensar que poderia ser o invasor, ou até mesmo o aluno, que havia descido para esse andar da escola. Só que quando eles menos esperavam, algo assustador foi presenciado por eles. Assim que a professora viu a cadeira se movendo, ela ficou super assustada e saiu correndo de lá de baixo. E o zelador, por sua vez, também ficou assustado. Mas mesmo após isso, ele ainda chegou a se aproximar da cadeira. E nessa hora, o vídeo acabou repentinamente, com um som de algo metálico acertando alguma coisa. Esse vídeo parece ser bem antigo, mas foi postado no dia 25 de outubro de 2019. E até hoje, não se tem mais informações sobre o que aconteceu depois daquele dia. Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Nesse vídeo, os pais de uma menininha estavam sentados na sala assistindo um clipe. Só que enquanto eles estavam ali, alguma coisa chamou a atenção da menina. E nessa hora, a mãe dela a chama, e ela até volta para a sala. Só que assim que ela volta, uma porta que está no fundo, misteriosamente se fecha sozinha. A porta do quarto se fecha de uma forma brusca. Só que o mais estranho é que quando a porta se fecha, dá a impressão de que alguma coisa passou dentro do quarto e fechou a porta. E o que passa dentro desse quarto, aparenta ser uma sombra negra e muito densa. Outro detalhe é que um pouco antes da porta fechar, dá para ver algo branco que aparece embaixo da cama que está no quarto. Como podemos ver, algo muito estranho e assustador está acontecendo nessa casa. E nesse caso, é melhor procurar ajuda. Esse vídeo foi enviado para o site Reddit. E nesse vídeo, um rapaz estava filmando o seu aquário. Só que enquanto ele filmava, acabou percebendo uma coisa muito estranha. E o pior de tudo, é que nesse dia ele estava sozinho em sua casa. Agora preste a atenção e veja o que ele gravou. Goldie. Goldie número 2. Uh... Black 1. E se vocês têm alguma sugestões para nomes... O que? O que? O que? O que? O que? Ele fica intrigado quando percebe que do outro lado do aquário aparece uma mão. E assim que ele vê aquela mão, ele anda pela casa para tentar encontrar o que ou quem poderia ter colocado a mão ali. E como podemos ver, ele chega a acender a luz da cozinha e até dar uma olhada nas escadas. Mas não consegue encontrar ninguém. O que quer que seja que havia colocado a mão ali, simplesmente desapareceu. Algumas pessoas estão achando que pode ser algo sobrenatural. Pois na hora que ele sai da cozinha, uma sombra passa rapidamente em uma porta que está na frente dele. O mais estranho nesse vídeo é que a mão que aparece some rapidamente. E se for uma pessoa, como ela conseguiu fugir tão rápido? E em questão à sombra, poderia ser simplesmente à sombra dele. Mas não é o que parece. O vídeo que veremos foi gravado por um canal indiano. E nesse dia, esse rapaz havia ido investigar a aparição de uma mulher de branco, que vive vagando por uma mata. E as pessoas que vivem ali acreditam que essa mulher seja uma bruxa. E isso tem deixado eles muito assustados. Porém, nesse dia, enquanto esse investigador estava na floresta, acabou tendo um encontro muito assustador com a tal mulher misteriosa. Essa mulher bizarra ficou ali olhando para eles. De uma forma muito sinistra e segurando uma vela. E independente de ser uma bruxa ou não, em um certo momento do vídeo, os rapazes escutam um barulho no mato. E quando se viram para olhar, a bruxa simplesmente desaparece sem deixar vestígios. E isso deixou os rapazes com muito medo. Fala galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. E se não for inscrito, se inscreva para não perder nada do que rola por aqui. E se inscreva no canal.